O primeiro ato do espetáculo foi de assustar. Policiais e torcedores do Corinthians entraram em confronto. Mas desde os primeiros minutos, o Corinthians manteve o controle dos nervos. Quem parecia sem rumo, perdida em campo, era o Atlético, como no gol desperdiçado pelo jovem Kim. Faltou atitude, o time borrou na calça e é isso que aconteceu. Numa bobeada de Mancini, o time perdeu a bola. O contra-ataque corintiano foi rápido. Objetivo, certeiro. Gil fez 1 a 0. Acho que alguns garotos sentiram bastante a responsabilidade do jogo. No segundo gol, David teve outra enorme facilidade. Sem marcação, chutou de fora da área, no ângulo. Só no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético respirou. Em apenas um minuto, o Galo chegou ao empate com um gol de Mancini. O décimo quarto dele no campeonato. E com Michel, batendo cruzado, no canto. A dupla Gil e David acertava todas. No terceiro gol, David contou com a falha do zagueiro Heraldo. No quarto, David tocou de calcanhar e Gil mandou no alto. Nós não jogamos hoje. Hoje nós vemos só o Corinthians jogar. Abatido, o Atlético não reagia. E a defesa continuava assistindo ao show de David. Sozinho de novo, sem marcação, ele fez o quinto. E David ainda ganhou um presentão de Guilherme para marcar o décimo segundo gol no campeonato. E fechar o placar em 6 a 2. Eu fico feliz de marcar quatro gols. Mas não é só mérito meu não. Acho que é mérito da equipe toda. Não foi a maior goleada na história dos confrontos. Em 1929, o Corinthians venceu o Atlético no Amistoso por 11 a 2. Mas essa, com certeza, foi a vitória mais importante nesse Brasileirão. Na segunda partida, o Corinthians pode perder em casa por quatro gols de diferença. Uma zebra que nem os atleticanos parecem acreditar. O torcido do Atlético apareceu aí em grande número e nós decepcionamos. Então, acho que é muito difícil chegar lá e reverter. A nossa preocupação tem que entrar em campo, achando que o jogo está 0 a 0. Vamos ser muito realistas. A vantagem é muito grande e não pode ser desperdiçada.